Você mandou bem, cuidou de mim Foi forte sim, me fez entender O lado bom, o bom do amor, o que aconteceu? Ficou no ar, eu vou juntar meu nome com teu Você chegou que nem água pra sede Me desejou que foi tudo de vez É novidade, que tal passar bem? E no final é só eu e você Eu tô pensando agora, a gente no futuro Chamando toda hora e caminhando juntos Eu tô pensando agora, a gente no futuro Chamando toda hora e caminhando juntos Você mandou bem, cuidou de mim Foi forte sim, me fez entender O lado bom, o bom do amor, o que aconteceu? Ficou no ar, eu vou juntar meu nome com teu Você chegou que nem água pra sede Me desejou que foi tudo de vez, de vez É novidade, que tal passar bem? E no final é só eu e você Eu tô pensando agora, a gente no futuro Chamando toda hora e caminhando juntos Eu tô pensando agora, a gente no futuro Chamando toda hora e caminhando E caminhando Caminhando junto Caminhando junto Caminhando junto Roja r bakayım Viva XVII AMONG Viva Eu tô pensando agora, a gente no futuro Chamada toda hora e caminhando junto Eu tô pensando agora, a gente no futuro Chamada toda hora e caminhando, e caminhando E caminhando Arrompendo a madrugada, pirados de mãos dadas Arrompendo a madrugada, pirados de mãos dadas E caminhando junto Arrompendo a madrugada, pirados de mãos dadas Arrompendo a madrugada, pirados de mãos dadas